A alma tem corpo, mas a médium não tem, aparentemente, a quem recorrer para aprender a lidar com aqueles pobres seres em doloroso estado de angústia. Pouco ficamos sabendo, quase nada, do que lhe dizia o seu diretor espiritual e confessor, mas não é difícil imaginar, mesmo porque o tradutor de seu diário repercute uma ou outra observação pela qual se pode avaliar a dificuldade da princesa médium. As almas do purgatório, escreve Frey Gilberto em nota página 27, Nunca aparecem para assustar, mas quando, com permissão divina, se mostram em forma humana, porque na realidade não tem forma humana, é unicamente para pedir ajuda. Pode ser até que não apareçam para assustar, mas assustam a desenformada princesa, dado que elas próprias estão espantadas com a inesperada realidade póstuma para a qual não estavam preparadas. Teoricamente, segundo a doutrina católica, os mortos não podem ter corpo, que somente lhes será restituído por ocasião da ressurreição. Como, porém, a realidade não tem nada a ver com dogmas e teorias, as chamadas pobres almas continuam a apresentar-se a médium tal como foram em vida, e, quando não muito deformadas, por elas são reconhecidas como o senhor vigário desencarnado e a freira com a qual começa o relato. Acresce que, a falta de argumentos e de conhecimentos doutrinários adequados, às vezes a princesa vai ao desespero, como no caso de um vulto que a agarrou certa noite. — Foi terrível! — escreve em 16 de junho. Aquele vulto me agarrou, sacudindo-me os ombros. Foi um momento horroroso. Dei-lhe um soco e lhe disse — Você não deve me tocar! O vulto se retirou a um canto. Esclarece logo a seguir que não sentiu a resistência de um corpo, mas minha mão esbarrou em algo que se parecia a um pano úmido e quente. — Acho que eu não aguentaria outra vez terror semelhante. Na verdade, aguentaria muitos e até piores. Seu coração generoso não sabia recusar a ajuda da sua solidariedade e da prece, mesmo vencendo, a duras penas, a repugnância pelas lamentáveis figuras deformadas que a procuravam e queriam tocá-la para receber um pouco de suas energias pacificadoras. O diário vai ainda pelas páginas iniciais e já o prestimoso tradutor questiona-se, presa de certa ambiguidade. — Hesitei muito em fazer esses murais, confessa. E, de vez em quando, me pergunto se vale a pena continuar a tradução do diário, pois há muitos, hoje em dia, que já não acreditam mais na existência do purgatório e, muito menos, a possibilidade de existir entre certas pessoas um como que intercâmbio com as pobres almas. Além disso, os fatos descritos são, às vezes, simplesmente terríveis. Para acrescentar, mais adiante, este apelo em itálico. Ficaria muito grato em conhecer a opinião dos meus leitores, se convém ou não continuar com esse assunto. Como o livro avança até a página 228, creio legítimo supor que os leitores deram seu apoio moral ao tradutor, como eu teria dado, se consultado em tempo hábil. — A despeito de seus contínuos sobressaltos, a generosa princesa vai se habituando ao convívio dos sofredores. — Parece que meus nervos já não sofrem tanto com essa convivência com as almas — revela. — Já me acostumo às suas visitas, embora que venham sem pedir licença. Quando vão embora, durmo bastante bem. Além disso, ela vai aprendendo alguma coisa da sua tarefa com as próprias entidades manifestantes, ainda que nem sempre a entenda o que querem dizer-lhe. Há um espírito que ela identifica como Gê e que morrera há algum tempo de varíola. Ela pergunta por que procuram por ela. — Por que vem você justamente a mim? — Porque a passagem a você está desimpedida. Foi a enigmática resposta. — Como assim desimpedida? — Insiste a princesa. — Não recebi resposta, infelizmente — comenta ela. — Senão, talvez, eu poderia ter fechado a tal passagem. No dia seguinte, arrepende-se de seu egoísmo abominável e propõe a retirada da expressão. Não deseja mais fechar a passagem, ou seja, não pretende mais trancar os portões da mediunidade a fim de rejeitar a visita dos infelizes que a buscam, paradoxalmente, no desespero da esperança última. Novamente, interfere o tradutor para reiterar que As pobres almas não têm corpo. Apenas se mostram para indicar às pessoas neste mundo que por elas se sacrificam, o que aconteceu e o que está acontecendo com a alma em estado de purificação. Mesmo decidida a continuar servindo, contudo, a brava princesa ainda fraqueja às vezes. Com um deles há o seguinte diálogo. — Diga-me, por que procuram vocês justamente a mim? — Você nos atrai. — Mas de que modo? — Por sua alma. — Você pode vê-la? — Sim. — Mas, francamente, não gosto que vocês me apareçam. Procurem outras pessoas melhores que eu. — Eu não venho, virei mais, pois também outros querem vir a você. Uma assassina confessa que se apresenta ainda com o punhal do crime, pede-lhe a mão e ela recusa para depois arrepender-se. Eu senti tanto medo e nojo que simplesmente me senti incapaz de satisfazer-lhe o desejo. Agora me arrependo de ter sido tão covarde. Quero vencer-me quando ela voltar, mas sofro muito com isso, pois sei quanto queima a mão quando ela aperta. Mas pior é o nojo que dela sinto. As entidades são cada vez mais horrendas. Uma delas se mostra muito agitada. É uma pessoa abominável. Sua boca está toda inchada. É repelente até o extremo. Veste uns farrapos cor de cinza. Dois dias depois, logo pela manhã, a princesa a encontra no quarto de dormir e lhe pede que vá embora, porque se sente perturbada na sua presença. A entidade não aceita o apelo e parece esperar algo. A princesa ora com ela a prece matinal e a mulher desaparece. Tenho medo dela, confessa a autora do diário. Ela me enerva. Eu poderia ser dura para com ela, mas onde fica meu amor ao próximo? E acrescenta. Como se vê, a luta se desenvolve em duas frentes distintas. Mais ligadas nas suas origens. É um tipo de atitude entre as pessoas encarnadas com as quais convive no seu dia a dia e os pavores, geralmente noturnos, que enfrenta com os espíritos sofredores. A um deles, naqueles dias, falou com certa aspereza. Se quer que eu reze por você, fique longe de mim. Não aguento sua presença. Logo se arrepende, como sempre, cedendo ao seu temperamento compassivo e caridoso e acaba colhendo a criatura desesperada.